O prefeito Edinho Araújo convocou a imprensa na tarde desta quinta-feira para anunciar que vetou o projeto de lei que ficou conhecido como Escola Sem Partido. A proposta limitava a ação dos professores da rede municipal durante a exposição dos conteúdos, para evitar exposições político-partidárias e ideológicas. O prefeito baseou-se em pareceres da Secretaria de Educação e da Procuradoria do município. Temos que ter a liberdade, é uma conquista do povo brasileiro, o Estado de Direito e, por isso, as razões jurídicas, que não é iniciativa do Legislativo e que a matéria, portanto, está carregada de inconstitucionalidade. E, quanto ao mérito, sou favorável à total liberdade de expressão. Há o acesso ao conhecimento e há um conhecimento que não pode ser limitado. Ainda mais no mundo atual, o conhecimento precisa ter, não pode ter fronteiras. Então, trabalhar nas escolas para que os alunos tenham acesso a todo esse conhecimento e com uma liberdade necessária, respeitando os direitos do professor e do aluno, esse foi o objetivo maior que nós deixamos claro no parecer. O veto segue agora para a análise dos vereadores de Rio Preto.